O Piauí é celeiro de grandes talentos da dança, um deles é a bailarina Caroline Machado, uma jovem de origem humilde que sempre lutou pelos seus sonhos e conquistou. Ela estuda atualmente na Rússia e veio ao Piauí para visitar a família, mas agora Caroline precisa de ajuda para voltar a realizar um sonho. Alongar para conseguir uma boa flexibilidade, os gestos delicados junto ao corpo que se dobra fácil nas pontas dos pés foi adquirido ao longo dos anos. O sonho de ser bailarina não foi fácil e precisou passar por dificuldades como morar longe da família. É um leque de dificuldades, né? Sair da minha cidade, ficar longe da família. Eu não tinha o apoio da minha família, eles não estavam perto de mim, porque era muito difícil conviver com os professores russos, era tudo muito rígido. A gente, por ser nordestino, também sofreu muito, porque tinha um preconceito, sempre teve preconceito. Então, eu que morava com outras crianças, a gente buscava força entre a gente para conseguir superar tudo e ir em frente, entendeu? A menina de 24 anos, filha de uma família humilde do Parque Rodoviário Zona Sudeste de Teresina, viu uma apresentação de balé pela primeira vez quando tinha oito anos. Em um ano, conseguiu passar em uma seleção da renomada Escola Bolshoi, de onde ela guarda uma gratidão. Com a vivência de 13 anos de balé, a Carol adquiriu importantes experiências, com passagem pela Escola Bolshoi de Joinville, em Santa Catarina, uma academia de balé nos Estados Unidos e uma contratação pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Recentemente, ela foi além e conseguiu um feito ainda maior. Foi convidada para compor uma companhia de balé da Rússia. Para conseguir viajar para a Rússia, a bailarina precisou voltar para Teresina. Ela nos explica que tem que levantar uma quantia em dinheiro para se manter o primeiro mês no país. Para isso, ela está ministrando workshops, mas ainda precisa de apoio. No momento, eu estou precisando realmente de recursos, principalmente alimentação e passagem. A passagem realmente é muito cara e se eu conseguisse, pelo menos a passagem já seria um alívio para mim. A viagem está prevista para março. Além de ir atrás de novas vivências, Caroline vai atrás de qualificação, pois acredita que a arte pode ser uma importante ferramenta de transformação da sociedade. Eu acho que se não fosse pela dança, eu sinceramente não sei onde eu estaria hoje em dia. Eu vejo muito, não só da minha parte, mas eu vejo muitas crianças que, pela oportunidade, conseguem crescer muito. Não precisa necessariamente ser bailarino, mas a gente busca ser sempre uma pessoa melhor. A arte é ampla, a gente tem a música, tem a dança, tem um leque de possibilidades que fazem com que a pessoa cresça como uma pessoa mesmo. Então, eu sou muito grata à arte por isso.